De acordo com o levantamento do IBGE, o Piauí pode atingir uma safra recorde esse ano. Até agora já são mais de 4 milhões de toneladas de grãos, enquanto que no ano passado a colheita rendeu pouco mais de 1 milhão de toneladas de grãos. Essas informações a maior parte vem do cerrado do agronegócio, onde representa praticamente 90% da produção de grãos naquela região e os outros 10% para distribuir em todo o estado do Piauí. A cultura da soja é a que mais é representativa. Só ela representa 54% de toda essa produção com 2 milhões e 200 mil toneladas de grão. Em segundo vem o milho com 1 milhão e 600 mil toneladas de grão e o restante complementado com o feijão e com o arroz. É, mas se a produção está de vento em polpa para o agronegócio, para o pequeno produtor, a situação não é tão favorável assim. Como explica o secretário de política agrícola da FETAG. Este ano de 2017, com certeza, ainda estamos muito cedo para fazer assim um levantamento 100% de como é que vai ficar a safra agrícola na agricultura familiar, que é o que nós acompanhamos de pé. Pois bem, uma coisa nós temos certeza, que bem melhor do que nos anos anteriores está, inclusive em todas as regiões do Piauí. Agora, nós temos um problema, porque dentro do mesmo município tem várias situações. Tem gente que está esperando, né, a chuva ainda para possa segurar a sua produção. Tem outros que já segurou e outros que não conseguiu nem plantar. Na região de Paulistano já tive informação de hoje que teve pessoas que não conseguiam nem plantar, porque as chuvas foram muito fracas. A região do semiárido, que inclui 152 municípios do Piauí, não tem se beneficiado tanto com as chuvas, que estão irrigando parte do Piauí. Mas, mesmo assim, a situação está melhor do que em 2016. Ainda segundo Paulo Manuel, os grãos com as melhores colheitas para o pequeno agricultor devem ser o feijão, o milho e o arroz. No geral, eu diria que melhor do que os 5, 6 anos anteriores que foram consideradas as piores secas do Nordeste, esse ano nós vamos ficar em melhor situação. Agora, no que se diz respeito ao armazenamento d'água, infelizmente, mais uma vez, nós vamos ter problemas. As culturas que o agricultor e a agricultura mais cultivam é exatamente o milho e o feijão. E eu diria, de um modo geral, nos quatro cantos do Piauí, a mais favorável, assim, de produção, no momento, tudo indica que será o feijão. O milho tem mais dificuldade por se tratar de uma cultura que carece, ou seja, necessita de mais chuva com um valor maior e também o seu ciclo de produção é bem maior do que o do feijão.